Aperto de nada, chegando com mais um vídeo no canal, ó, hein, vento mudou e a máquina tá aí, filmagens aéreas vai ter, vai ter, hein, vai ter, tá maluco, de verdade, se inscreva, deixa seu like aí, Clássio 023, tamo junto, ó, caçula, ó, casa tá cheia, mano, casa tá cheia, tá maluco, olha isso aqui, ó, Marcelo 011 aí, ó, aquele cara que sempre tá dando aquela mão, mano, de verdade, se inscreva no canal dele aí, ó, olha aqui, olha quem tá aqui, olha os encontros, 023, o vídeo do vídeo, fala Marcelo 011, ó, rapaziada, finalizando o seu, se inscreve no canal do Clássio, rapaziada, Clássio 023, se inscreva lá, hein, vai ter os vídeos lá, daqui, ó, do combate aqui, ó, casa cheia, hein, mano, graças a Deus, casa cheia, vai ter aqui, ó, Ô, máquina, olha aí, nas aéreas, ó, rapaziada, Marcelo, Marcelo, você vai finalizar o seu aí agora? Finaliza aí, pega aqui, faz favor, Não, vou colocar pro alto agora, os meninos foram lá, eu já vou encostar lá, já, vou encostar lá, rapaziada, aí, ó, Segue também o Grêmio lá, né, Marcelo? Segue eu também, primeiro segue ele aqui, ó, primeiro segue esse daqui, que esse aqui tá lá o dia inteiro pedindo a roupa, É, não, rapaziada, olha aí, ó, aí agora tem o celular, tá bom? É, o Clássio, esse aqui, ó, Marcelo vai pegar aí, que eu erguei um pipa aqui, ó, Clássio, esse aqui lá vai comemorar o especial de trinta e o instintos dele, Pega aí, pega aí, vai, 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 segura aí que eu erguei um pipa aqui, ó, aí, ó, Bora, Clássio, bora, Clássio, um pipa de um metro? Esse aqui, ó, não tem um case, hein, esse é pra chip, hein, nossa, fio, calma, calma, deixa eu fazer a thumb, Fica ao lado do pipa, ó, aí, rapaziada, ó, um metrão, hein, você é louco, esse é pra chip, bora, fio, Esse aí, vou erguei mesmo, só pra chip mesmo, mano, então bora, então por que você tá indo com chilena? Vou levar, vou levar, vou levar, eu vou levar, vou levar aqui, ó, Eita, 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 calma, 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 calma Rapaziada, divirinha dele Aí, ó, um metrão subindo do Clássio, hein Um metro, pai, você é louco, lá no chão de um metro, ó Clássio, tem a gente te ligando, ignora? Daí tá ignorado já Olha, ó, subiu, subiu, subiu Você é louco, hein, ó Vai, fio, vai Manda a linha, Clássio Olha isso, mano, você tá doido Manda a linha, Clássio Tá doido? Aí, olha, rapaziada, puta de piba, mano, tá pocando aqui, velho Clássio, o vídeo finalizou por causa que tem a gente ligando, aí eu comecei de novo Morou? Depois é só nós unir, tem gente ligando ainda aqui, mano Aí, rapaziada, ó O metrão do Clássio, mano, olha Será que eu carrego pelo menos um zoom com ele? Com certeza, tem que carregar, né Cadê que eu não tô vendo mais? Rapaziada, ó Bem no sol aqui, ó Ah, ele chegou, mano Aí sim Gustavo Ei, Gustavo Ei, Gustavo, chega Chega aí Gustavo, seja comunicativo, hein Seja comunicativo Continua aqui, eu tenho que ir embora, rapaziada Cuidado pra você não apertar no botão pra finalizar, segura aqui, ó Isso aqui Isso aí, ó Aí, tá certo Vai dando um zoomzinho, assim, ó Vai dar um zoomzinho aqui Lá vai, lá vai, então Se não for cinco, pelo menos, aí Pô, não joga alta Tô tentando cortar um Primeiro é pra xepa, meu querido Tá bem que eu não gravei o grampo, só tô no cunho Tá bem que você ia ter tomado o relato Esse aqui tá aí De metro no alto, hein, rapaziada De metro no alto, hein De metro no alto, hein De metro no alto De metro do Clássio De metro Tá faltando, hein Faltando um ventinho, mano Parece que a gente vai fazer alguma coisinha em Valentino Toda vez que vai marcar, não tem ventinho Tô com sonex, cara Ficou uma hora, mano Ficou uma demora, imagina que almoçou com a família primeiro Se não Você vai almoçar primeiro, senão você não volta mais pra rua E aí, japonês, o que que tá acontecendo, irmão? Aí, rapaziada Plínio, o que que tá acontecendo? Negão, o que que tá acontecendo? E aí, caderno O que que está acontecendo? Ah, tá sem vento Ah, o do Lucas tá sem vento Tá no alto, tá sem vento Olha lá, bateu Bateu e virou Bateu e virou Bateu e virou Falta quatro agora, hein Falta quatro Já foi um, hein Já foi um Opa Bateu e virou, irmão Nossa, bela, hein Que passada, hein É um dia, cara Olha pra mim, cara Peguei no take Peguei no take Só tá atrapalhando um pouquinho aí, né Só tá na cara Só tá na cara Olha um latãozinho lá embaixo, lá Lá embaixo tá lotado, gente, galera Lotado de pico Tipo aqui eu ergui, mano É pro bagulho ir mandado mesmo, hein Molecada vai ficar louca lá Se eu for levar, é lucro Mas se eu tomar, satisfação também Olá, bó Olá, tchau Olá, tchau Olá, tchau Tchau O que é isso? Ele tá assustado Ele tá assustado Mas tem antes ali O pai, pergunte Tem antes ali, né? Antes da católica lá, tá ligado? Mano, o que isso? Ficou ofensa? Não, mano O que é isso? Mandado? Não vai, mano O que, viado? Aí, ó Tá indo o carro Tá saindo pra mão Tá saindo pra mão Não, Antônio, um relo maravilhito ali, ó Com o matrão, ó Vou acostumar ali, ó Ô pai, segura de novo Ô pai, segura pra cá Aonde? Pra mim, que é isso? Da onde? Ali na frente? Vai Ó o Plini aí, ó A máquina aí, ó Grava isso aqui, ó Tomou a mão Já tomou pra ficar esperto Eita Esse aí é o Rian, hein? Qual? Esse aí mesmo É? É ele? Ah, é o Dudu mesmo Ó lá Deu um trancão Deu um trancão na minha linha, mano Opa 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 Que largada linda Que largada linda Que largada linda Tá lá Opa 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 Já era Já era Ó Cê Opa Caralho E Rian Era o Rian? Era o Rian Era o Rian Muito obrigado, Rian Valeu, irmão É o mesmo que o alto, irmão Nossa, olha a xepa lá embaixo Olha a xepa lá embaixo, meu Olha a xepa lá embaixo, meu Ó o pi para a rua aí, ó O pi para a rua Pera aí, pai Tá viajando Opa, vou abrir com rosa ali, né, mano? Ó o amarelo aqui, ó Vou abrir com esse rosa aqui, ó Vai, Cadão, vai Luiz Vai, Luizinho Vai, Luizinho Vai, Geraldinho Já tem? O... O mano vai tirar o carro aí? Está abrindo aí com vermelho, rosa, sei lá o que é isso aí Cadê a sua lata? Ó o índio Ó o índio vai parar Não, não, não Deixa ele parar Não tem que parar lá para frente Ó o carro aí, ó Ó o carro aí, ó Montando meu carrete direito, ó Por favor Tá soado, filha Pode ir embora, velho Dá pra caralho no chão, fiado Pera aí, pera aí, pai Dá pra puxar, Cléss? Mais ou menos, fiado Coitou, Cléss? Coitou? Paracoladinho lá, ó O que? O que você vai fazer? Não, não está não Pode ir, pai Não, não está não Pode ir, pai É, se dá onde esse rodinho está Olha o carro aí, Cléss? Olha o carro aí, Cléss? Olha o carro aqui, Viado Eu olho pra vocês Coloca bem coladinho lá pra pôr o meu aqui Abre coelho, abre coelho, abre coelho Abre lindo, minha joia Vai pegar moda, vem pra cá Joga tudo, joga tudo Vai, vai, vai Agora, ô loia Vai lá, vai embaixo rosa Desce ali, vai abrir Abriu, vai virar Volta, volta, volta Volta minha máquina, volta Volta, olha pra ninguém não Vamos Clécio Olha lá Olha lá Não tava cruz não Ah, é agora hein rapaziada Vira, vira Clécio Aí Estica Agora Nossa Clécio, olha o azul subindo ali Já passa os dois Demora os dois Demora os dois Pera, não tem como agora É só passar por baixo Vai embora Ai meu Deus Vai embora senão ele vai puxar É rapaziada Não estourou não É rapaziada, deu um L pro Clécio hein Não sei o que aconteceu ali Vai, vai, vai Meu Deus Senhor Porra Onde é molequinho, vai Droga velho Eita que me chorra Vai molequinho Aí rapaziada, aqui ó O que que aconteceu Boa, eu sabia agora Minha linha estourou mano O índio chegou e me trouxe zica já Chegou agora Chegou agora Falou que ia chegar nove horas Mas tá bom irmão, tamo junto Sai louco Nove horas, ninguém chegou nove horas Ai caramba, deixa eu pegar aqui rapaziada Aí ó A máquina aqui que tava no Por favor mano Aí ó Rapaziada Cheio de gente mano Ó o Pipa subindo aí ó Ó Ó o Pipa que vai subir aqui ó Ó o aposentado vindo aí ó Tira essa camisa Tira essa camisa que você não pode Aí ó O que vai subir aí ó Rapaziada aqui ó Aí ó Aí ó Aí ó quem tá Ó quem tá ó Epa Ó quem tá Ó os moleque aí ó É o que? É o que? É o que irmão? Estourou a linha mano Estourou aqui velho Irmão 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 aí ó Rapaziadinho aí ó Tá maluco Estamos vendendo Pipa aqui esse aqui também É chefe esse aqui? Eu vou cortar hein Vou filmar uma Já vou cortar, tá no meu território Deixa eu filmar o joque aqui e a minha máquina Rapaziadinho aqui ó Puxa não, puxa não Ó Puxa a linha Aí ó Olha o Jão aí Olha o Jão aí Só pra isso que serve Jão Só pra isso que serve Levar Pipa irmão Ô louco Aqui Aqui Esse cara aqui ó Como é que é? Nós lá ó Lá na torre azul ali ó Era eu e ele irmão Sempre, sempre depois do trampo Você é louco cara Tá maluco Aí ó Vou dar um giro na quebrada Olha ele aí ó Uma máquina Olha aí ó Mais um É nóis que achou Tamo junto irmão Tamo junto Põe alto né mano Põe alto pô Dá um giro aí ó Olha o rapaziadinho aí ó Beleza? Aí ó Uma rapaziada aqui ó Vou ali filmar um cara Que eu coloquei um giro Que eu coloquei um giro um metro Olha o mano aí ó E aí pi Coloquei um giro um metro E ele tomou pra mim hein Deixa eu ver se Se foi ele mesmo Por ele abriu o relo do jeito que abriu Pra mim era ele Entendeu? Ian Deixa eu ver se ele tá aqui ainda Vai lá É rapaziada ó Esse pipinho aqui ó Olha aí ó Até o Guto apareceu irmão Tá tudo sendo desenterrado mano Até o Guto apareceu irmão Cê é louco Meu garoto tá louco Tamo junto da hora Conta pra mim Não foi o Cleitinho Não foi o Cleitinho que eu levei não né Eu não vi Com pipa de um metro ali Não foi o Cleitinho não Não foi o Cleitinho não Não foi o Cleitinho não Cleitinho Ei Não foi você que eu levei não né irmão Com de um metro ali Que largada né cara hein Ah para Cara não pode largar não moleque Não pode Tava pesado na mão viado Tava pesado Tava pesado já era mano Caralho um metro viado Um metro Não tem nem como viado Não tem nem como Tem nem como Mas foi bom Foi um xixão mano Isso é louco Da hora cara Ele tá maluco Vou subir o morro lá hein Filmar umas máquinas ali Já foi Peraí que eu vou levar Só foi uma vez meu querido Uma vez Cortei aparelho o Guto Ele veio me tesourar Foi junto aí ó Sim Ó Nossa o banguelo mano ó É só o desenterrado ó Ó É só o desenterrado Esse aqui também ó Cê é louco a rapaziada aí ó Aí O Guto Caralho Cê foi lá em cima já pra você ver Não foi não Eu vou lá eu vou lá Vou subir lá na torre lá Rapidão Olha lá falou em aposentado ó Vou até dar uma corridinha aqui ó Dar uma corridinha aqui Pra encurtar um pouco Um vídeo que tá ficando Bem longo mano Mas eu vou até até uma rapaziada ali Que tá lá em cima Ó Vixe esse casilha cê daí Vou filmar uma rapaziada ali em cima ali Comprou 25 pipa Comprou o celular de gente hein Tava sem Hã Eu tava sem vídeo por isso Mas agora Agora segura aí ó Filmar a rapaziada que encostou ó Veio lá de Mauá mano Veio lá de Mauá mano Katiga Tô chegando irmão E eu Subindo esse morro aqui Ó Pokémon pitão mano Estourou a minha linha Fiquei chateado hein Rapaziada aí ó Monstros mano Esse cara encostou mano Esse cara encostou mano Viu lá de Mauá lá Viu lá de Mauá lá Pra dar aquela moral aqui No combate que nós organizou Tá maluco Aí Mano Mano catinga Subi correndo Subi correndo Estou cansado Mano Juninho aí ó Você é louco E avisa um daqui mano Ó Jé Esse cara veio lá do Rio de Janeiro Só pra soltar pipa hoje aqui hein Hahaha Cara veio lá Lá do Rio de Janeiro Só pra soltar pipa aqui hoje hein Aí Maçã Máquina Pipa não Mas Mais uma pinga Hahaha Mais uma pinga Tá maluco hein Aqui ó Deixa eu filmar aqui Ó Ah se bater um vento da hora estouro Ó Deixa eu ver aqui ó No canto do vídeo aqui ó Abrindo um aqui ó Ó No canto do vídeo Ó Ó Ó Bateu antes Bateu antes Ó Aquele outro meu lá Estourou a linha mano Tá estancando De um metro De um metro Essas linhas de um quilo é foda caralho Hahaha Tá batendo Tá indo embora Não tá entendo Tô entendendo Ó Tinha visão hein Você ia tirar ela com vermelho? Visão Com Ia mano Tá bebendo aí Tá maluco Tô Tô sem vento mano Tô sem vento mano Tô sem vento Tô horrível o vento ó Isso é louco mano Só em pelotado mano Só em ver que a rapaziada ia encostar mesmo Já vale muito, muito a pena Ali ó Tô sem vento Tô sem vento Esse cara tá batendo pra ver se Se sobe né A gente tá sem vento Tô sem vento É lá no escadão ali ó Top mano, de verdade Tá Mas é isso rapaziada Rapaziada Se inscreva no canal Deixa seu like Tamo junto E aí Sem vento Tô